Pepe, todo dia eu imagino tu dentro da minha casa Lá no meu quarto, toda pelada Eu botando e tu gemendo tarde, noite e madrugada Pele na pele, cara na cara, rebolando você vai Com muito tesão, muito tesão, muito tesão Suadinha você diz que foi muito bom Que garoto putão, que louca imaginação Que garoto putão, que louca imaginação Salsa de efa, novinha e cocada Todo dia eu imagino tu dentro da minha casa Lá no meu quarto, toda pelada Eu botando e tu gemendo tarde, noite e madrugada Pele na pele, cara na cara, rebolando você vai Com muito tesão, muito tesão, muito tesão Suadinha você diz que foi muito bom Que garoto putão, que louca imaginação Que garoto putão, que louca imaginação Todo dia eu imagino tu dentro da minha casa Lá no meu quarto, toda pelada Eu botando e tu gemendo tarde, noite e madrugada Pele na pele, cara na cara, rebolando você vai Com muito tesão, muito tesão, muito tesão Suadinha você diz que foi muito bom Que garoto putão, que louca imaginação Que garoto putão, que louca imaginação Salsa de efa, novinha e cocada Todo dia eu imagino tu dentro da minha casa Lá no meu quarto, toda pelada Eu botando e tu gemendo tarde, noite e madrugada Pele na pele, cara na cara, rebolando você vai Com muito tesão, muito tesão, muito tesão Suadinha você diz que foi muito bom Que garoto putão, que louca imaginação Que garoto putão, que louca imaginação Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado O que você diz que foi muito bom